Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de outro para mais um vídeo aqui no canal, meu nome é Natália e como eu tinha permitido, nós vamos falar mais sobre o tópico que interessa tanto as pessoas aqui no YouTube sobre como namorar um russo ou uma russa, né? E hoje em específico seria sobre uma russa porque nós vamos falar sobre o estereotipo que eu vejo aqui nos comentários que as russas, as mulheres eslavas, né? São boas esposas, né? E porque acho que esse estereotipo também faz as pessoas procurar esse tópico de como namorar uma russa mas aqui no meu canal a gente sempre faz reflexão sobre tudo, né? Sempre estamos indo aos fundos, então vou falar minha opinião honesta de o que eu acho sobre namorar uma russa, se é boa ideia ou não Então em específico sobre esse estereotipo que uma russa é a mulher muito caseira eu vi já isso várias vezes nos meus comentários que vai cozinhar, que vai cuidar de casa, dos filhos, de você, né? Te escutar e tudo mais Então vamos falar primeiro se isso realmente existe ou não Então eu vou falar sim, existe, mas com cada geração nova lógico que tem mais emancipação mais pensamentos modernos e cada geração tem menos e menos e menos isso e tá quase sumindo com o tempo mas não totalmente E vamos fazer um pequeno discurso Por que que aconteceu isso, né? Por que que a mulher russa faz muita coisa por casamento e por homem, né? Por quê? Porque a história da Rússia é muito pesada sempre cheia de guerras sempre cheia de eventos ruins e realmente na Rússia tem mais mulher e menos homem e tem mais competição e os homens acabam sendo muito mimados e também muitas vezes a mãe fica solteira por várias razões, né? Como tem menos homens também a expectativa de vida do homem na Rússia é muito baixa muitas mulheres ficam viúas muito cedo e a mulher fica sozinha por exemplo, tem um filho homem e mima muito esse filho, né? por falta de amor na vida por várias razões, né? E os homens eles crescem muito mimados na Rússia como expectativa eu já fiz vídeo sobre isso como namoraram russo quem não viu pode assistir, né? que realmente muitos homens russos esperam que a mulher cozinha, lava e cuida dele como de um bebê e tal e tem muitas russas que fazem isso até agora sim, tem umas russas que incluso eu tinha uma pergunta aqui nos comentários se a mulher russa segue o esposo e tudo mais então tem muitas assim até agora vocês conseguem achar namorada russa desse estilo, né? mais antigo de realmente ser uma dona de casa trabalhar e fazer tudo só que, gente a outra questão se isso é tão bom como parece e eu vou dizer que não porque quando alguém se dedica tanto a você até subconcionalmente vai querer que você também dedique tanto não existe nada totalmente de graça nesse mundo não existe pessoa na escravidal pra você que vai fazer tudo pra você e não esperar nada de volta então de um lado sim essas esposas vão te seguir às vezes deixar a própria carreira pra ajudar você e tudo mais tem as russas assim e não são todas primeiro e a outra coisa que eu pessoalmente acho que isso tem um preço muito grande primeiro em troca a pessoa vai querer que você também se dedique muito ao relacionamento vai querer que querer controlar um homem muitas vezes as mulheres russas são muito muito controladoras se aumentam não não quero não quero causar nenhuma polêmica são várias pessoas diferentes nem eu faço de alguma tendência né e exatamente dos casos né esses mais tradicionais e não é todos os russos são assim não todos os russos são assim e né mas temos algumas tendências e eu acho que é sempre bom refletir mais fundo né nelas e tal primeiro eu espero que essas pessoas né que se dedicam tanto aos outros tem tendência também de controlar e você tem que ser preparada que a pessoa pode querer ver seu celular quer te proibir sair com amigas e tudo mais né não é um jeitinho relaxado brasileiro aqui já pode ter um choque cultural a outra coisa que também como eu sempre acho não tem nada de graça nesse mundo se alguém fazer tudo 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 vai querer também algo em troca e normalmente esse algo ou é seu tempo sua alma tudo você ou a questão financeira né que muitas que as grande grande maioria das russas vão esperar que você paga no restaurante que você dá presente pra ela que você dá flores de presente caro no dia das mulheres no aniversário e tudo mas isso é no mínimo ou às vezes dar flores de presente sem razão nenhuma isso é mínimo né e que também você ganha mais que elas seu cenário é esse tradicional então não existe serviço de graça como eu falei e se vocês procuram uma namorada russa exatamente por causa disso isso não eu que inventei eu vi que tipo ah eu quero mulher russa que é dona de casa que vai conversar comigo conversar comigo nem seguir eu fazer comida e tudo mais vai ser psicóloga mãe dona de casa e tudo mais porque hoje em dia as mulheres estão lendo sobre feminismo e não não são como antes é também tô lembrando falando sobre esses comentários estou lembrando o famoso cara de Campari e Breja aqui no Brasil então eu acho que quem procura isso são os homens tipo ele e eu acho que acabam se arrependendo no final das contas eu acho que nós temos que sempre procurar um equilíbrio mais ainda no relacionamento pra relacionamento ser mais estável né e mais agradável pra todo mundo tem que sempre ter equilíbrio em dar e receber se você procura alguma pessoa que te dá 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 e só e você dá pouco em troca um dia isso vai explodir e você os dois se sentem super inconfortáveis então eu acho que essa dedicação demais a outra pessoa nunca dá certo isso também deixa a pessoa uma aguada um dia ela vai se sentir ruim tipo especialmente quando passam 10 20 anos a mulher já percebe que ela se gastou toda com família que ela não fez o que ela quer que ela não tinha carreira não tinha hobby não te deixou do lado muita coisa e esse arrependimento é muito amargo claro que tem pessoas que se querem realmente se dedicar só isso e são super felizes com isso mas são poucas na verdade e acho que nesse arrependimento também não é uma base boa para construir a família então eu pessoalmente acho que é sempre bom ter equilíbrio que ninguém pode fazer um relacionamento só o centro do seu universo tem que ter equilíbrio tem que ter alguma hobby alguma carreira e relacionamento e tudo isso nos partes iguais e válidas então se vocês procuram a russa só para ser dona de casa eu não acho isso a ideia boa mas cada um tem sua vida e suas escolhas escrevem aqui nos comentários como vocês preferem relacionamento de vamos dizer de forma mais antiga de modelo mais antigo ou mais moderno e mais livre e cliquem aqui nos gostei deixem comentários me seguem aqui no youtube no instagram tchau tchau até os próximos vídeos